Oi gente, vamos começar a fazer aqui a mesa da sala de jantar, como vocês podem ver a gente vai fazer ela na cor branca mesmo e ela, aqui é um MDF, sempre pergunta qual o material que a gente usa pra fazer os móveis, as coisas aqui, é MDF, tá? Aqui no caso é um MDF comum, normal mesmo, e o MDF que a gente usou no armário da cozinha, aquele ali, é o MDF naval que é aquele próprio pra área, pra cozinha, que é o mais recomendado mesmo pra cozinha que não incha, sabe? Se pega água, ele não incha, não estraga, então dali a gente usou MDF naval e os outros móveis a gente usa o MDF normal que vai ficar em áreas onde não vai molhar. Então aqui no caso a gente tá usando MDF de 15 milímetros e que no caso é um centímetro e meio e aqui o Robson já dividiu aqui no meio, tá vendo? Já tem uma marcação ali a gente vai cortar ele no meio e vai ser colado uma peça na outra pra ficar a espessura grossa mesmo, já que a gente vai fazer a mesa e a mesa vai ser redonda, tá gente? Eu não quero mesa quadrada, né? Retangular, ainda mais pro espaço aqui acho que a redonda vai casar melhor e a gente quer a mesa redonda mesmo. Aí como dividiu ali no meio aí o pedaço que sobrar daqui e dali vai ser colado, vai ser cortado o círculo e aí ele vai ficar exatamente num tamanho de 1,35m, 1,36m por aí. A gente colocou esse pano que na verdade aqui é uma canga de praia, a gente colocou aqui pra gente simular mais ou menos a mesa como que vai ficar aqui no espaço, só que a canga é bem maior do que vai ser a mesa, vocês podem ver que ela tomou bastante espaço aqui, ó. então tem que contar com o espaço da mesa e depois vai vir cadeira e tem o espaço pra gente circular na sala, né? e aí ela tem 1,60m e pouco, 1,60m eu acho, é 1,60m, até nessa bordinha verde aqui, ó, passando daqui ainda é maior e aí a gente vai fazer a mesa menor que isso, porque a gente não vai fazer uma mesa pra tomar o espaço todo pra gente colocar a cadeira e não ficar muito apertado. Então eu acho que uma mesa de 1,30m e pouco dá certinho aqui a gente colocou só pra simular, pra gente ter uma noção e aí a gente vai fazer menor do que essa aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí O Robson marcou ali Essa madeirinha ele só colou aqui com fita dupla face E depois só tirar pra não ter que furar a madeira Aí ele colou ali pra gente marcar o meio E aí ficou assim, ó Você tá conseguindo ver o risco aqui, ó E só que a gente vai mudar Agora que eu me toquei Ali a gente colocou no meio certinho Só que vai desperdiçar um pedaço da madeira ali Mais um pedaço aqui Aí a gente vai chegar esse risco pra pegar bem aqui assim na ponta Aí vai sobrar um pedaço maior da madeira Que já dá pra gente aproveitar E pra fazer o círculo ele coloca o barbante ali Naquele prego que tá centralizado Que tá bem no meio E amarra o barbante ali no finalzinho da madeira Também até onde você quer fazer o círculo na verdade Apoia o lápis E aí vai só seguindo o barbante Vai tipo puxando o barbante em sua direção Que é pra ele não folgar Ele tem que tá bem esticadinho E vai girando assim Que ele já vai te dando o formato certinho do círculo E o barbante não pode estar amarrado no prego Senão ele vai girando e vai diminuindo o tamanho Tem que fazer como ele fez aí no caso Duas voltas do barbante E só encaixou lá no parafuso Ele fica livre pra girar 5am and we are in trouble But we don't really care Tell ourselves there's always tomorrow But it will still be fair No they don't pick us up Instead they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground I don't wanna do this anymore No I just wanna say hello And do whatever I like It doesn't matter if they say so Cause I can put up a fight Let's make it hit and run Till we fall But they can't hold on forever So just say hello Yeah we'll be going all night 9 to 5 We all on the hustle We wanna get away Another day A bag steal and borrow And that it's safe to say No they don't pick us up Instead they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground I don't wanna do this anymore Now I just wanna say hello And do whatever I like It doesn't matter if they say so Cause I can put up a fight Let's make it hit and run Do it for a fine They can't hold on forever So just say hello Yeah we'll be going all night No they don't pick us up Instead they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground No they don't pick us up And step and knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground Depois que o Robson cortou Aqui a base da mesa Ele lixou com aquela lixadeira É uma esmerilhadeira na verdade Coloca lixa E aí ele lixou aqui tudo Ó tá bem certinho E como vocês viram A gente só colou uma peça com a outra E aí pra ficar bem reforçado A gente vai colocar uns parafusinhos aqui Que não vai atravessar né O parafuso vai pegar só aqui E um pouco dessa parte daqui E aí o parafuso vai ficar pra parte de baixo da mesa Tá? O Robson vai reforçar aqui agora Com os parafusos Vocês vão acompanhar aí Aí depois que ele colocar os parafusos Ele vai colocar essa fita de borda aqui ó Vai passar cola de contato Aqui em toda a volta Passa cola de contato aqui também na fita E depois vai colocar essa fita aqui Dando esse acabamento dessa borda aqui branquinha O furo fica assim ó Ele vem com essa tampinha aqui E coloca que é o tapa-furo Esse adesivo aqui ó Os pés a gente vai usar esse aqui É o mesmo que a gente usou no aparador De lá de cima Vou deixar passando no card aí Se você não viu o vídeo do aparador E aí eu comprei ele Gostei Achei ele bem resistente Aquele outro lá Aí eu resolvi comprar esse aqui Pra colocar na mesa Só que eu não me atentei Que quanto menor for o... Quanto menor for o pé Mas... Fim não é Isso aqui E aí eu achei que ia vir na mesma espessura Ele veio um milímetro a menos que o outro A espessura dele aqui Mas mesmo assim ele é resistente também A gente vai colocar Vamos ver se vai servir Se vai dar pra gente ficar usando ele mesmo Se com o tempo a gente vê que não tá servindo A gente tira E coloca outro pé E esse aqui já vai ter uma outra função Que eu já tenho em mente aqui Que já ia comprar também pra fazer outra coisa Mas eu acredito que a gente já vai deixar ele direto E eu comprei ele no Mercado Livre Ele veio preto assim mesmo E aí eu fiz os cálculos Lá tinha ele... Preto tem branco também Só que o branco é bem mais caro E aí eu fiz o cálculo Comprando ele preto E pintando e comprando a tinta Sai mais em conta Aí eu preferi comprar ele preto assim mesmo Aí eu vou usar essa tinta branca aqui pra pintar A tinta spray E aí eu vou pintar todos eles de branco Porque eu não quero o pé preto, tá? Então os pés da mesa Vai ser toda branca A cadeira que vai ter detalhe em branco com madeira Música Tchau. 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 E na hora de colocar os pés, a gente deixou ali 18 cm da borda do tampo da mesa até a quina ali do pé. Só que quando a gente virou a mesa e colocou, encaixou a cadeira, eu não gostei porque o pé acabou passando um pouquinho assim das cadeiras passando pra fora. Ficou muito pra fora. E aí, eu quis colocar mais pro meio da mesa, mais centralizada. Ficou entre uma cadeira e outra. E aí, a gente acabou chegando mais de 10 cm pra dentro. Ou seja, ficou com 28 cm do pé até a borda ali da mesa. E ficou ótimo, gente. Achei que não fosse ficar firme. Ficou super firme. Eu amei o resultado. Música Esse aqui é o resultado da mesa E olhando assim pro vídeo Ela parece estar bem pequena Mas não ficou, gente, ficou no espaço bem legal Ficou exatamente assim como eu queria que ficasse Aqui no espaço, ó Aqui a passagem ficou legal Aqui também, dá pra chegar mais pra lá Se eu cheguei um pouco mais pra cá Ela um pouco mais pra cá Aí ficou essa passagem aqui entre ela e o sofá Aqui também, ó, eu deixei mais Mais afastado Porque tenho pavor de passar assim Desbarrar na escada, não bater cabeça Tá vendo? Ali tem um degrau da escada Então deixei o máximo possível assim Afastado pra cá pra gente circular aqui tranquilo Sem bater cabeça Olha, o espaço aqui ficou bem grande Dá até pra gente chegar ela pra cá um pouco E eu tenho três, quatro cadeiras Dessa aqui E a gente escolheu um tamanho que desse Pra colocar umas cinco, talvez até seis Cadeiras seis, eu não colocaria não Porque acho que ia ficar muito apertado Mas dá cinco cadeiras aqui tranquilo Então a gente vai colocar mais uma depois Os pés ficou bem firme, tá? Gostei bastante E como eu falei pra vocês A gente acabou trocando o pé de lugar Porque esse pé tava passando pra cá Deixa eu juntar aqui a cadeira Gente, vai ter uma diferença de áudio E de imagem aí Porque a câmera acabou de descarregar E eu tô continuando aqui com o celular E aí, gente, ó O pé tinha ficado bem aqui Aquele que tá lá, né? Tinha ficado pra cá Dos pés da cadeira Tinha ficado aqui assim A gente chegou um pouquinho mais pra lá Pra ele ficar assim Depois dos pés da cadeira E agora ficou legal Ficou firme também, tá? Os pés ficam mais centralizados ali A mesa ficou firme E eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa Qualquer coisa vocês perguntam aqui, tá? Eu amei demais, gente Ah, eu vou calcular Vou pegar o gasto que a gente teve pra fazer a mesa E vou deixar na descrição do vídeo, tá? Contando com o pé O material, tudo direitinho E vou colocar na descrição do vídeo Pra vocês terem uma base De quanto custou pra fazer, tá bom? E é isso, meu povo Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica aí De você mesma fazer a mesa Se você gostou, gente Não esquece de dar um joinha Pra avaliar o vídeo E pra ajudar a divulgar o vídeo, tá? Um beijo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau